Minhas palavras de sabedoria, autor e narrador Eribaldo de Assis. Não é gerando dor que curaremos a nossa dor, não é gerando violência que eliminaremos a violência, não é gerando ódio que cessaremos o ódio. O antídoto para a dor é a felicidade, o antídoto para a violência é a paz, o antídoto para o ódio é o amor. Senhor, tranquiliza-te, cessai todas as tuas preocupações, não é com desespero que teus problemas serão resolvidos, não é com angústia que saborearás a felicidade, não é com ansiedade que anteciparás a vitória. Mantenha a tua mente serena, pois o guerreiro agitado comumente sofre derrotas. Mantenha a tua mente serena para buscar as melhores soluções para as adversidades. Ficar em paz consigo mesmo, ficar em paz com o universo e com todas as criaturas. Ficar em paz, aquietai o tremor do teu coração, pacificai a inquietude da tua alma. Feche os olhos para enxergar a divina luz que existe dentro de ti. Perceba a grandeza da vida que transcende a morte. Perceba a grandeza da alegria que transcende a dor. Perceba a grandeza da alma que transcende a matéria. Eu estou vivo. Diga para si mesmo. Eu sempre estarei vivo. Repita para si mesmo. Minha felicidade interior supera qualquer dor. Minha paz transcende as ondas da inquietude. Meu amor faz com que o universo seja meu amigo. E eu triunfo sempre. Não porque saiba lutar. Mas porque sei amar. Minha paz transcende as ondas da vida. 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 Minha paz transcende as ondas da vida.